O sabor, né? Porque a aparência nem é tudo sempre. E o amor. Nem sempre é tudo. Aquela. Tá ótimo cozinado, né? Olá, pessoal. Começando mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, vamos fazer uma batalha aqui, né? Isso, uma batalha de hambúrgueres congelados. Exatamente. A gente comprou duas marcas com o mesmo sabor pra ver se tem diferença, né, Thalesa? Se tem diferença no sabor, na textura, se um é melhor que o outro, se os dois são bons ou se não é muito bom, né? É, se tem um melhor que o outro. Já tô ansiosa porque o hambúrguer é muito bom, né? Eu amo hambúrguer. Então se vocês querem mais batalhas aqui no canal, já deixa seu like. Se inscreve no canal. E bora começar. Bora lá. O primeiro hambúrguer dessa batalha é esse aqui, gente, que é da Seara. Olha só, esse aqui é o Hot Heat sabor X-Picanha com ketchup. Olha, pela embalagem parece que tá uma delícia, né? Sim, e olha, tá falando aqui que o peso é 145 gramas. Peso líquido. Vamos ver se é mesmo, hein? Então tá, e o meu é da Sardinha, gente. Olha só, Hot Pocket X-Picanha, não vem ketchup. E o peso líquido é de 145 gramas. Sim, então olha só. É a mesma coisa, né? O mesmo peso. Agora o sabor, aí a gente já não sabe se é igual, se é melhor. Vamos abrir, então. A única diferença que eu vi aqui é que esse aqui já é um make-a-chub, você vem? Sim. É, e tá falando aqui, olha, que é pra uma pessoa. É. Então no caso a gente comprou dois e aí a gente divide pra ver a diferença. Vamos abrir. Vamos ver a caloria, mãe? Hum, boa. Olha, o valor... 362 calorias. Olha, esse aqui é 356. Ele veio numa caixinha. Ah, verdade. Todo bonitinho. E dentro da caixinha veio ele fechadinho num saquinho plástico. Olha, bem diferente. Esse aqui já vem só nessa embalagem de plástico. Olha só. E o lanche já solto. Hum. Tá aparentando que o seu parece que é um pouquinho maior o pão, hein? Vou tirar da embalagem aqui, já? É, o seu vem bem mais embalado que o meu. É, o teu pão é um pouquinho maior. Olha, eu tô vendo que o teu hambúrguer também é maior. O meu vem bem queimado aqui. Quer dizer, meu não, né? É, moço. É. Nós vamos provar. Então vamos esquentar e aí sim vamos provar o sabor. Gente, então vamos esquentar aqui o lanche. Os dois estão falando que podem ir na embalagem que vem mesmo por um minuto e meio. Então vamos lá. Lanches esquentados. Então este aqui é o da Seara Tocante. Meu Deus. Gente, tá com uma cara muito boa, hein? E este aqui é o da Sadia, que vem com sua caixinha bonitinha, olha. Todo bonitinho. Então, podemos ver que eu notei que este pão é um pouquinho maior. Só que este aqui não vem muito queijo. Dá uma voltinha. O hambúrguer também, ele é um pouquinho maior. Na verdade o pão tá meio oval, se você olhar bem. É verdade. Olha, este aqui tá mais redondinho. É. E este tá oval. Vamos abrir aqui pra vocês verem de perto como é que tá. É, não vem muito queijo não. É, este aqui é uma sujeirinha de cheddar, né? Embaixo acho que não tem nada. Não tem, né? Não, não tem nada. Bom, beleza. Este aqui é o da Sadia. Agora, este aqui é o da Seara. Vamos ver. Vamos. Ah, não tô conseguindo. Olha. Nossa, este aqui vem capri... Ah, e o ketchup vem aqui em cima. O ketchup é atrás ali. Tem bastante queijo, mais do que o outro. E o hambúrguer... É a mesma coisa, praticamente. E aqui embaixo nada, né? Então é isso, gente. Agora é hora de provar. E aí, Thalita, qual você quer provar? Ai, vamos começar pelo da Sadia, que veio na caixinha, tudo bonitinho. Porém, não veio muito recheado, né? É. Ah, na verdade... É, eu achei que veio um pouquinho menos de queijo e não tem ketchup, né? E não deu sabor, né? Porque a aparência nem é tudo sempre. E o hambúrguer é tudo. Aquela... Tá ótimo cozinado, né? Vamos lá, então. E até daqui mais. Hum... É. Ah, ele é um cheeseburger. Simples. Aqueles lojas que você pede, sei lá, no Mac, no Burger King. O basiquinho. O mais barato que tem lá, mais simples. Não tem muito por ser congelado. A carne não tá com gosto de congelado, sabe? É. É, mais ou menos. Eu tava mordidia de novo pra ter certeza, né? Hum... Hum... Ele é um pouco mais seco, né? Uhum. Olha a impressão minha. Eu acho que o hambúrguer é até gostosinho. Uhum. Lógico, tem uma diferença grande de um hambúrguer feito na hora. Mas não é ruim, não. Não. Mas ele fica mais sequinho porque tem pouco queijo. Então, você acaba sentindo, assim, mais gosto de pão e hambúrguer. É o hambúrguer, isso que eu ia falar. Ele é bem sequinho. O pão também, por ser congelado e você esquentar no micro-ondas, não tá muito seco, não. Tá pouquinho. Só que ele tá um pouco borrachudo. É. Mas não tá tão ruim, assim, não. Não, gente. Tá gostosinho. E agora vamos provar o da Seara, que tem ketchup e o queijo também é diferente. Tá. Aquele outro é o cheddar e esse aqui é mussarela. Vamos lá, então, hein? Vamos ver se tem diferença ou não. Ai, mas eu tô ansiosa, gente. Então, é que mais? Hum... Diferente. Esse pão é mais sofinho. Uhum. Bem mais sofinho. O hambúrguer... Eu não sei se eu gostei muito. Eu acho que o outro hambúrguer é melhor. Se fosse aquele hambúrguer aqui, estaria top. Mas eu acho que esse hambúrguer aqui, ele tá mais sofinho. Uhum. O outro eu achei mais... Tá mais molinho. Mas tem uma coisa. O gosto desse hambúrguer aqui é diferente. Tem certeza que esse aqui é de carne bovina ou de carne de frango? É picanha. Ah, é verdade, gente. É picanha. Meu Deus do céu. Olha, aqui tá meio branco. Não, os dois são sabor picanha, gente. Então a comparação, assim, fica igual por igual. Muda a textura do hambúrguer, né? Olha, entre esse... Esse aqui é o meu. Uhum. E você consegue ver bem diferente o hambúrguer. Esse aqui, o hambúrguer, ele é mais grosso. Esse aqui é mais fininho. Esse aqui, ele é mais sequinho. Esse aqui tá mais mole. É. O pão, com certeza, esse pão é muito mais macio que esse. Muito. Esse aqui é mais borrachudo. Parece um pãozinho, assim, que você comprou e vai comer no outro dia. Esse aqui não. Ele tá muito macio. Parece que você pegou agora, praticamente. E ele tem, assim, o tchan da coisa, que é o ketchup, né? O ketchup dá um sabor a mais, porque ketchup tem um sabor forte, né? E também eu achei que tem mais queijo nesse do que no outro. Mas eu acho que o queijo do outro é melhor que esse. Então, olha, pra você ver... É... É difícil você falar, hum, um é melhor que o outro. Os dois tem qualidades e tem algumas coisinhas que faltam, né? É, mas como é um lanche congelado, uma coisa que você vai comer, tipo, lá, de vez em quando, né? É, pra você ter em casa, assim, tipo, ai, deu vontade de comer um lanche, mas não quero pedir. Eu já colocaria um alface, um tomate. Olha, poderia incrementar um lanche congelado, né? Eu já faria um x-salada aqui, que ia ficar muito bom. E vamos para as considerações finais. Olha, se for falar da parte do pão, pra mim, na minha opinião, o pão da Seara é mais macio. Ele é mais fofinho, parece que você tá comendo um pão, assim, feito na hora, praticamente. Sim, ele é bem macio. O outro, você sente que ele é um pouco borrachoso. É, você sente que ele é congelado, parece um pão do outro dia, sabe? Pão do dia seguinte. Isso, já o outro, ele é bem macio. Já em questão do hambúrguer, já muda, né? Já muda, o hambúrguer da Sadia é maravilhoso, gente. Bem temperado, muito bom. E ele também é bem mais grosso que o outro, né? Agora, em questão de ketchup, eu achei um pouquinho doce, né? É, o outro nem vem ketchup, mas o ketchup que vem o outro também, se não tivesse, não faria falta. Não faria falta. Agora, se pudesse pegar os dois e montar um lanche, eu tirava o pão de um, deixava o pãozinho macio, tirava o hambúrguer de outro e daria o lanche perfeito, né? Isso, faz um encaixe. Encaixa. Mas lembrando, gente, que o paladar é diferente, cada um é o seu, né? O que é bom pra mim, às vezes, pode ser ruim pra você e vice-versa. Exatamente, tem gente que pode gostar mais do pão do outro, né? E cada lanche custou na faixa de R$5,99 a R$6,50. É, fica nessa faixa. Acho que a gente pagou, tava R$5,99. Então, assim, é o lanche mais simples, óbvio, ele não é todo gourmet, com muitos de coisas. É, não vem com alface, um tomadinho. Mas se você comprar, dá pra você dar uma incrementada, né? E pra você montar em casa também, então, às vezes, pode ser prático, né? E ele é pequenininho, né? Então... É pra uma pessoa. Exatamente. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais batalhas de comida aqui no canal, já deixa seu like. Comenta aí aqui outras batalhas que vocês gostariam de ver. Se inscreve pra vocês não perderem nenhum vídeo. E também se inscreve lá no Matsuda Vlog, né, Thalita? Isso, porque a gente tá postando vários vlogs pra vocês por lá. Então dá um pulinho lá depois que acabar esse vídeo. Vai lá e é isso, gente. Um beijão e até os próximos vídeos. Bye. E aí E aí E aí